Abre o teu paintbrush aí, pega teu caderninho e vai desenhar com a gente, valendo! Olha, eu olhando assim, a primeira olhada, eu tô entendendo o que é o personagem, tipo, eu consigo olhar pra ele e faz sentido na minha cabeça as formas dele ali, né? Vamos ver se vai... se a longo prazo isso vai se confirmar, mas eu achei compreensível ele e isso pra mim já é uma... já é uma alegria, não vou mentir pra vocês, assim. Tu não tá achando? Pode falar, seja sincera, sabe? Então, acho que sim, mas eu tô com medo de tornar ele Chernobyl. Então... Ah, mas isso é o risco que a gente corre com todos os nossos desenhos, né? Eu acho que... Então, aí é que tá. Me parece que eu entendo. Isso não é mais. Acho que meu salsicha, inclusive, ficou salsicha... obeso. Gordo. É, eu vou deixar ele mais compridinho aqui, ó, pra não ficar tão obeso. Porque eu... Pô, a moral do salsicha é ele ser magrelo, né? O cara vai lá e faz um salsicha. O obeso, acho que dá uma complicada ainda. Um salsicha. Tá quieta aqui porque eu quero fazer o melhor desenho. Ah, eu quero. Eu gostaria de fazer um bom desenho também, né? Pra terminar lá, já que eu acho que provavelmente é o último desenho que a gente vai fazer. É... Seria legal que fosse um bom último desenho, assim. Garantia? Temos? Não temos, não temos, né? Mas a gente tem a garantia de tentar. Que é o que a gente tá fazendo agora. É isso. Já tô aqui, ó. Tô no meio do meu aqui e tô pensando que... Não, não vai rolar isso aí. Um bom salsicha ali. Mas nós seguimos tentando. Eu não quis ver. Passou, acho que só um minuto até agora. Vamos ver. Não! Faltou um minuto e meio. Tá acabando, óbvio. Tá acabando o tempo. Rapaz. Eu achei que tava tudo certo, pô. Ah, eu jurei, sabe? Não vou te mentir. Eu não queria te enganar. Não queria ter... Me ludibriar? Te ludibriado. Não queria te ludibriar. Nunca foi a minha intenção aí causar essa tristeza. Mas é que eu achei que faltava... Um minuto. Ah, meu Deus. Pior. Pior que é um minuto agora. Mas vai dar tudo certo. Tudo certo. Exato. O que faz o salsicha ser o salsicha? É essa roupinha verde, é claro. O que mais seria, não é mesmo, pessoal? Aí eu não falei nada. Aí são as tuas palavras. Aqui, ó. Roupinha verde. Pronto, ó. Pintou. Se fosse um jogo de adivinhação, quem é o salsicha? Olha aí, que loucura, pessoal. Mas olha, eu vou te dizer que eu tô achando que o meu ficou bem legal. Que bom. Tô achando que esse meu desenho aqui rendeu, assim, ó. Terminei ele e eu tô feliz com o meu desenho. Caraca, viu? Tem até um risquinho embaixo aqui, ó. Quer dizer que a boca não ficou lá das melhores, mas vai. Pô, gostei do meu desenho. Eu vou só terminar aqui, jogar umas cores aqui rapidão. Cor, cor, cor. E acabou. Acabou o tempo, acabou o tempo. Deixa eu só jogar a cor aqui, por favor. Pinta o pescoço aí, vai. Sim, vou pintar o pescoço aqui. Não deu certo a minha ideia. Deixa eu voltar atrás aqui. Acho que é isso, hein. Acho que esse aí é o salsicha. Deixa eu ver se eu já pintei tudo. Ah, só botar uma última coisa aqui que eu acho que ele merece, ó. Que é a... Vai. A sobrancelhazinha aqui. Ah, é, é importante. Importante. Pronto, aí. Esse aí é o meu salsicha, galera. É... Vamos lá. É hora... É hora de... Eu... Vamos pintar primeiro. Vamos pintar. Tá, vamos pintar e a gente já conversa. 3, 2, 1...